No vídeo de hoje vou estar confeccionando este kimono em pontos fantasia, olha que ponto lindo. Eu fiz esse kimono com fio de polipropileno grosso, utilizei dois novelos e meio pra estar confeccionando neste tamanho. As medidas que ele ficou, foi 102 cm aqui na parte do busto, cava 21 cm, comprimento pegando daqui, debaixo do braço, até aqui onde eu fiz o acabamento, ficou com 54 cm. Cumprimento da manga, até aqui o acabamento, 39 cm. Ele pode ser confeccionado em qualquer tamanho, é só vocês fazerem sob medida. Ele é fácil de ser feito e fica muito lindo. Vocês podem estar colocando ou um botão, ou uma tirinha de amarrar aqui, pode estar usando como saída de praia, pode estar usando como uma camisa, pode estar usando da forma que vocês desejarem. Ficou muito lindo, vou mostrar pra vocês a parte de trás. Olha só como ficou a parte de trás, ficou bem linda. Eu amei esse ponto fantasia. Agora, vou passar pra vocês todos os materiais que eu utilizei. Os materiais que eu vou estar utilizando na confecção desta peça vai ser o fio Raiza. Esse fio é o fio Toque de Seda. Ele vem com 500 metros. O tex é 288. Ele é 100% polipropileno. Essa cor é a cor branco óptico. Vou estar utilizando uma agulha para crochê 3 milímetros, porque eu quero que o meu ponto fique solto, fique a peça assim macia. Então, vou estar utilizando a agulha 3 milímetros. Se vocês quiserem que o ponto fique mais, né, apertadinho, fique uma peça assim mais durinha, aí vocês usem uma agulha número 2. Vou estar utilizando uma tesoura e uma fita métrica. Precisamos da fita pra fazer a peça na medida desejada. Para iniciar esta peça, nós precisamos da medida do busto da pessoa. Eu vou fazer para uma pessoa que tem 99 centímetros de busto. Então, eu vou começar dando aqui a laçadinha inicial no meu fio. E vou fazer 99 centímetros de correntinhas sem apertar. Fiz aqui a quantidade de correntinhas, fiz umas correntinhas a mais, pra não precisar ficar contando, né, múltiplo de quanto é o ponto. Aí, a minha dica pra vocês também, façam desta forma. Faço umas correntinhas a mais, quando chegar no final, se precisar, a gente desmancha as correntinhas que fizemos a mais. E assim, a gente não vai se preocupar, né, com múltiplos. Bom, então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou laçar minha agulha, vou pular uma, duas, três correntinhas. Na quarta correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto. Laço a agulha, próxima correntinha, também um ponto alto. Laço a agulha, na próxima, também um ponto alto. Então, no início e no final da minha peça, eu vou fazer esses quatro pontos altos. E agora, eu vou fazer o ponto fantasia. Então, eu faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, vou na próxima, um ponto alto. Uma corrente, pulo uma correntinha de base, vou na próxima, um ponto alto. Uma corrente, pulo uma correntinha de base, na próxima, um ponto alto. Uma corrente, pulo uma correntinha de base, e agora, eu vou fazer dois pontos altos seguidos, um em cada correntinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha, e vou pular três correntinhas. Então, uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto V. Então, trabalho aqui um ponto alto, duas correntes, e aqui nesse mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo três correntinhas, uma, duas, três. Na quarta, eu vou fazer os dois pontos altos. A gente vai fazer sempre assim, antes do V e depois do Vzinho, dois pontos altos. E entre eles, nós vamos fazer o ponto tela. Então, aqui eu vou pular uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, na próxima, um ponto alto. Então, fiz o ponto tela. Agora, eu vou repetir o grupinho com dois pontos. Então, eu faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, e faço os dois pontos altos. Uma correntinha, e agora, depois do grupinho de dois pontos, vamos fazer o ponto V. Então, vamos pular, uma, duas, três correntinhas. Na quarta correntinha, fazemos o ponto V. Então, já vai começar a fazer repetição aqui, ó. Duas correntinhas, finalizo o ponto V, uma correntinha, pulo uma, duas, três correntinhas de base, faço o grupinho com dois pontos altos. Então, essa vai ser a nossa sequência aqui, né, do ponto fantasia, tá? Qualquer dúvida aí, agora é só vocês voltarem o vídeo, ó. Prontinho, cheguei ao final, finalizei da mesma forma que eu iniciei, e a minha peça já tá na largura que eu preciso. Sobraram essas correntinhas, o que que eu vou fazer? Já vou fazer aqui com vocês o seguinte, cortar, olha, como sobrou esse tanto, eu prefiro cortar aqui. E agora, é só eu fazer isso aqui, ó, e pronto. Fiquei com a minha peça no tamanho desejado, com a minha quantidade de pontos fantasia certinhos, né, sem precisar contar correntinhas, sem precisar contar múltiplos, né, bem mais fácil, bem prático. E agora, a gente vai virar o trabalho e vamos seguir essa sequência que nós fizemos na carreira anterior, fazendo aqui no início, três correntinhas e um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Sempre fazendo no início e no final, quatro pontos altos. Vamos seguir essa sequência também aqui de pontos, vai ter mudança só no ponto V, então, quando eu chegar aqui no ponto V, eu retorno. Prontinho, olha, segui a mesma sequência. E agora, faço aqui dentro do ponto V, um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente e mais um ponto alto. Ficando desta forma aqui. Faço uma correntinha. Eu iniciei aqui também, olha, fazendo uma correntinha, pra depois fazer esses pontos. E agora, finalizo também com uma correntinha. E agora, eu começo a trabalhar aqui a sequência de pontos normal, ó. Tá? Dois pontos altos juntos e os pontos telas, né? Três pontos tela. Quando eu chegar no Vzinho, a gente vai repetir. Tudo que eu expliquei e qualquer dúvida, é só vocês votarem o vídeo. Finalizei minha carreira. Ficou desta forma, igual o início. Vou virar o trabalho, vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Como eu falei, a gente vai iniciar a carreira e vai finalizar da mesma forma. Então, vou trabalhar agora aqui a sequência de pontos. E quando chegar aqui, eu vou voltar, porque vai ter mudança só aqui. O resto vai ser sempre igual. Sempre igual. Depois desse pontinho V, é tudo igual. Finalizada a sequência de pontos, como eu falei, a mudança vai ser sempre aqui. Então, agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Vamos pegar aqui nesse intervalinho de correntinha. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer cinco correntinhas. Vamos aqui no próximo intervalo, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Eu não faço correntinha muito aberta aqui, eu procuro fazer mais justinha. Então, já fiz uma, duas, três, quatro, vou fazer cinco. Vou aqui no próximo espacinho. E faço um ponto baixo. Opa. Tem uma escapada aqui. Agora, faço uma, duas correntinhas e vou trabalhar a minha sequência de pontos. Quando chegar lá no próximo Vzinho, a gente vai trabalhar da mesma forma que trabalhamos aqui. E vai ficar assim, olha. Finalizei a terceira carreira, iniciei a quarta carreira, que é tudo igual, olha, como eu já falei pra vocês, o início e aqui o meio, né? Entre esse ponto fantasia. Agora, vamos fazer uma mudança novamente aqui. Então, vamos fazer duas correntinhas. Vamos pegar aqui na argolinha, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pegar na próxima argolinha, um ponto baixo. Vamos fazer só duas correntinhas. E vamos trabalhar os nossos pontinhos aqui, né? Fantasia, da forma que a gente já estava trabalhando anteriormente. E vamos seguir essa sequência até o final. Finalizei a quarta carreira e iniciei a quinta carreira. Tudo igual como eu já expliquei, né? Desde o início. Depois dos dois pontos altos, fiz duas correntinhas. Venho aqui nesta argola, onde vai ser a única mudança que nós vamos fazer nessa carreira. Vamos fazer um ponto baixo, três correntinhas e no mesmo espaço, mais um ponto baixo. Então, vamos trabalhar fazendo apenas uma argolinha menor aqui, nesta argola maior. Agora, trabalhamos tudo igual, né? Aqui, os outros pontos. E vamos fazer desta forma, essa carreira até o final. Finalizada a quinta carreira, iniciei a sexta carreira. E a sexta carreira é igualzinha à primeira carreira. Então, aqui, depois dos dois pontos altos, eu faço uma correntinha apenas, laço a agulha, venho aqui nessa argolinha e trabalho o ponto V. Fazendo um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Então, a única diferença que tem nesta carreira é esta. Os outros pontos é tudo igual. Então, vamos seguir essa sequência até o final. Finalizei a sexta carreira, iniciei a sétima, tudo igual. Essa carreira também é igual à primeira carreira. Então, agora vai ser só repetição. Vou fazer aqui o ponto V. Um ponto alto, uma correntinha. O resto também aqui é tudo igual que eu já expliquei. E agora, a gente vai fazer até chegar ao comprimento desejado. Próxima carreira vai ser igual à segunda, depois igual à terceira, depois igual à quarta e igual à quinta. E assim, a gente vai fazendo sucessivamente. Cheguei ao comprimento desejado da minha peça. Até aqui, a minha peça ficou com 46 centímetros. Já fiz aqui a divisão, frente e costas. Eu dividi metade para as costas. E a outra metade eu dividi por dois e ficou metade pra cada parte da frente. É o que vocês vão fazer aí na peça de volta. Independente aí do tamanho que vocês estão confeccionando. Bom, então, agora nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer dez carreiras pegando só aqui nessa parte da frente, né? Aqui onde parou o meu fio, porque não precisa cortar o fio. Então, aqui eu vou trabalhar normal, até chegar aqui próximo ao marcador, tá? Fazendo os pontos fantasias aqui normal. Quando chegar aqui, eu retorno. Bom, então, trabalhei normal aqui, olha. E agora, chegando aqui próximo do marcador, aqui eu fiz os dois últimos pontos altos, né? Esse grupinho. Vou pegar só nessa próxima correntinha. Vou fazer um ponto alto. E já viro o meu trabalho. Então, não vou trabalhar nessa parte aqui. Viro o meu trabalho. E agora, eu vou continuar trabalhando aqui da mesma forma que eu estava trabalhando os pontos fantasias. E vou fazer as dez carreiras, né? Sempre finalizando aqui com três pontos altos. E aqui vai continuar a mesma coisa. Finalizar com quatro pontos altos. Vou fazer as dez carreiras e retorno. Pessoal, eu achei que dez carreiras pra iniciar o decote é muito. Porque, como vocês sabem, eu não faço peça piloto. Estou fazendo essa peça aqui com vocês. Então, eu fiz apenas oito carreiras e vou começar o decote. Vou fazer aqui no início as três primeiras correntinhas. E vou laçar a agulha. Próximo ponto, eu vou fazer só um meio ponto alto. Laço novamente no próximo ponto, mais um meio ponto alto. Laço no próximo, mais um meio ponto alto. Laço e puxa todas as laçadas de uma vez. Agora, eu vou trabalhar normal aqui meus pontos. Então, faço uma correntinha de intervalo e trabalho os pontos fantasias aqui normal. Até chegar ao final. Chegando ao final, retorno com a próxima carreira. E chegando aqui próximo ao decote, eu volto. Cheguei aqui na parte do decote. Tudo que nós estamos fazendo nesta parte da frente, nós vamos fazer na outra parte da frente, tá? Então, depois, qualquer dúvida, é só vocês voltarem o vídeo. Então, aqui já trabalhei os pontos fantasias, olha, o grupinho de pontos e três pontos telas. Agora, eu vou laçar a agulha, não vou fazer correntinha, ó. Então, eu vou diminuir essa correntinha aqui. Então, laço a agulha, pego na terceira correntinha aqui da carreira anterior e faço aqui um ponto alto. Viro o meu trabalho, faço uma, duas, três correntinhas apenas. Laço a agulha, pulo esse ponto, pulo esse espaço de correntinha, vou aqui no próximo espaço e trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha e continuo aqui agora normal o ponto fantasia. Vou trabalhar também esta carreira até o final e volto na próxima carreira quando chegar aqui próximo ao decote. Cheguei aqui na parte do decote novamente, aqui eu trabalhei apenas o grupinho de dois pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Vou laçar a agulha e vou pular esse espaço de correntinha, esse ponto alto, vou aqui na terceira correntinha da carreira anterior e faço um ponto alto. Já viro o trabalho, faço novamente uma, duas, três correntinhas, laço a agulha, já pulo novamente aqui, olha, esse ponto alto, esse espaço de correntinha. Vou aqui no grupinho de dois pontos altos e faço o grupinho apenas de dois pontos altos. E agora, trabalho aqui o ponto fantasia normal até o final e volto na próxima carreira. Prontinho, cheguei aqui próximo ao decote novamente, então aqui eu trabalhei meu ponto fantasia, fiz duas correntinhas, vou laçar a agulha, vou fazer aqui nesses dois pontos altos, um meio ponto alto em cada um deles. Então, fiz um meio ponto alto, dois meio pontos altos, laço a agulha, puxo todas as laçadas de uma vez, laço e faço um ponto alto aqui na terceira correntinha. Vira o trabalho e agora nós vamos fazer quatro correntinhas aqui, uma, duas, três, quatro, porque nós vamos pegar aqui, olha, na argolinha e fazer um ponto baixo. A gente já vai eliminar essa argolinha aqui também. Agora, nós fazemos as cinco correntinhas, né, da próxima argolinha, uma, duas, três, quatro, cinco. Já venho aqui nessa argola e faço o ponto baixo. Faço duas correntinhas e trabalho aqui meus pontos fantasias normal. Chegando lá no final, eu retorno com a próxima carreira e chegando aqui perto do decote, eu volto. Cheguei novamente aqui na parte do decote. Aqui eu fiz o grupinho de dois pontos altos, duas correntinhas, vou aqui nessa argolinha, faço um ponto baixo. Já laço a agulha, vou contar aqui, olha, uma, duas, três correntinhas e faço um ponto alto. Aqui nós fizemos quatro, mas vou pegar na terceira e vou fazer um ponto alto. Vou virar meu trabalho. Vou fazer quatro correntinhas novamente. Vou laçar a agulha, vou pular aqui todo esse espaço, vou aqui no grupinho de dois pontos altos e faço dois pontos altos. Então, olha, fica assim. E aqui eu acabei as diminuições, mas eu vou finalizar essa carreira e vou voltar com a próxima carreira. Chegando aqui próximo ao decote, eu volto. Prontinho, olha, cheguei aqui próximo ao decote e aqui eu fiz o grupinho de dois pontos altos e vou pegar na quarta correntinha. Fizemos quatro aqui, né? Na quarta correntinha faço um ponto alto. Está finalizado aqui as diminuições, eu vou continuar trabalhando apenas com esses pontos até chegar no comprimento desejado da minha cava. Então, aqui eu já começo, né? Fazendo as três correntinhas de início e fazendo meus pontos fantasias. Vou fazer o tamanho desejado e retorno. Cheguei na altura desejada da minha cava, a minha penúltima carreira eu finalizei desta forma e a última carreira eu vou finalizar assim. Fiz aqui o grupinho de dois pontos altos, duas correntinhas, venho aqui nessa argola maior, faço um ponto baixo. Faço duas correntes, vou na próxima argola, faço um ponto baixo, duas correntes, vou fazer o grupinho aqui com os dois pontos altos. E vou finalizar minha carreira normal aqui, como eu estava fazendo antes. Então, olha, vou finalizar aqui com vocês, porque daí eu já vou começar a parte das costas, que é bem simples e bem fácil. Então, aqui eu vou finalizar com os três pontos altos. Opa, a gente quer fazer rápido, acaba escapando tudo, né? Com essa linha. Bom, prontinho, ó. Agora aqui eu faço uma corrente e corto meu fio. Não preciso cortar muito grande, porque não vou utilizar esse fio aqui pra fazer a união dos ombros. E ficou assim, olha. Isso aqui é a parte, né, que a gente vai unir com a parte das costas, é o ombro. Antes de iniciar a parte das costas, eu vou medir aqui pra vocês verem quanto ficou a altura da minha cava. Olha, ficou com 20 centímetros e meio. Então, agora eu vou fazer a parte das costas com a mesma quantidade de carreiras. Então, olha, já vou pegar aqui, vou dar o meu nozinho inicial. Esse fio aqui a gente tem que, né, dar nozinho, queimar ponta, senão escapa tudo. Então, aqui, olha, vou pular o Vzinho, vou pular aqui uma correntinha dessa e vou começar aqui, olha. Da mesma forma que a gente fez aqui, olha, na parte da frente. A gente pegou uma correntinha aqui antes do Vzinho. E agora aqui, depois do Vzinho, nós vamos pegar também uma correntinha, ó. Aqui já vamos esconder um pouquinho esse fio, mas depois eu queimo a pontinha dele. Faço aqui duas correntes. E agora é só trabalhar os pontos fantasias aqui, da parte das costas, normal. Quando chegar lá no final, eu retorno pra gente finalizar, né, essa carreira e já dar início à próxima carreira. E as outras carreiras vocês vão conseguir estar fazendo sozinhas. Estou chegando próximo ao marcador. Então, aqui, eu fiz o grupinho, né, com dois pontos altos e vou fazer mais um ponto alto aqui no espaço de correntinha. Pra ficar da mesma forma que nós iniciamos, olha. Três pontos altos. Então, agora é só virar o trabalho e continuar fazendo desta forma até chegar ao comprimento desejado da cava. Eu fiz um total de 21 carreiras. E, como eu medi lá pra vocês verem, ficou com 20 centímetros e meio de comprimento. Então, vou fazer a minha parte das costas, vou fazer a outra parte da frente também. E depois eu retorno pra gente fazer a união dos ombros e está iniciando as mangas. Finalizei a parte das costas, já fiz a outra parte da frente, como eu falei, era igual, né? A outra parte, qualquer dúvida, era só voltar o vídeo. E agora, eu vou explicar como fazer a costurinha aqui do ombro. Eu gosto de estar fazendo com pontos baixos. Pego aqui no início. Vou pegar só uma alcinha. Vou pegar aqui na terceira correntinha, né? Pegando só a alcinha. Aqui depois tem que queimar essa pontinha. Olha, a alcinha de fora. E a alcinha de fora. Aqui eu vou dar um nozinho nesse fio, pra não ter perigo de escapar. Depois tem que arrematar esses fios e queimar suas pontinhas, né? Quem trabalha com esse fio, né? Já sabe, né? Se não fizer isso, é perigoso, né? Desmanchar o trabalho. Então, aqui eu já vou fazer uma correntinha. E vou pegando sempre assim, olha. Vou pegar uma alcinha com uma alcinha ali da parte de trás e faço um ponto baixo. Eu gosto de fazer o ponto baixo porque não fica, né? Repuxado. Então, olha, bem facinho. É só fazer até chegar ao final, né? Ali da parte... Chegar a parte da frente, né? Sem pular nenhum ponto aqui. E ir pegando a alcinha com a alcinha até chegar aqui, olha. Chegando aqui, eu retorno. Chegando aqui no final da costurinha, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha e cortei meu fio. Agora, é só esconder essa pontinha. E ficou assim a costura do ombro, né? Fica bem flexível, não fica repuxado. Agora, a gente vira o trabalho pelo direito pra gente começar a fazer a manga. Eu já fiz uma manga. Vou mostrar pra vocês aqui do outro lado, olha. Eu fiz ela sem diminuições. Queria bem larguinha. Fiz sem diminuições e já fiz até o acabamento aqui, olha. Então, agora, eu vou fazer outra manga igualzinha a essa. Tem que fazer a contagem certinha de ponto pra ficar as duas iguaizinhas. Então, agora, vou pegar aqui, olha. Onde tá o marcador. A sequência do ponto fantasia é a mesma, tá? Aqui, eu vou fazer outro ponto V. Então, eu vou fazer primeiro aqui um ponto baixo. Faço, faço duas correntinhas pra dar a altura de ponto alto. Faço duas correntinhas, que é o intervalo do pontinho V. E faço aqui nesse mesmo espaço mais um ponto alto. E agora, a gente vai continuar dando a sequência, né? Do ponto. Então, agora, eu faço uma correntinha. Vou aqui, olha, na próxima carreira, ó. Agora, a gente vai trabalhar as carreiras aqui que tem da cava. Então, aqui, na carreira, na próxima carreira, pegando assim, no meio, né? Do ponto alto. Eu vou fazer dois pontos altos. Uma corrente. Aqui. Na próxima carreira, um ponto alto. Uma corrente. Próxima carreira. Um ponto alto. Então, ele vai ficando assim. Uma corrente. A próxima carreira, um ponto alto. Então, eu já fiz o grupinho de ponto. Três pontos tela. Agora, eu faço a corrente. E faço novamente os dois pontos altos. Faço duas correntes. Aqui, eu fiz só uma, tá? Porque eu fiquei embaixo do braço. Mas, agora, é duas, tá? Agora, eu laço a agulha. Vou pular esse espaço aqui, essa carreira. Vou na próxima. E faço o ponto V. Então, eu faço um ponto alto. Duas correntes. E aqui, no mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Faço duas correntes. E agora, eu vou trabalhar, né? A sequência de pontos. Pulo essa carreira. Na próxima. Vou na carreira seguinte. E faço dois pontos altos. Uma corrente. Vou na próxima carreira, um ponto alto. Uma corrente. Próxima carreira, um ponto alto. Uma corrente. Próxima carreira, um ponto alto. Uma corrente. Próxima carreira aqui, dois pontos altos. Então, olha. Aquela sequência. Agora, aqui, pra dar certinho, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer duas correntes. Pular essa agulha. Eu não vou pular essa carreira e pegar na próxima pra fazer o pontinho V. Eu vou pegar aqui, olha. Entre esta carreira e esta. Naquele buraquinho de ponto, ó. Então, é uma adaptação. Então, aí, se vocês precisarem fazer adaptação também, né? Aí, vocês vejam onde vai ter que fazer. Então, aqui, olha. Fiz o ponto alto. Duas correntes. No mesmo espaço, um ponto alto. Duas correntes. Vou pular só essa carreira aqui. Vou na próxima e faço a sequência, né? Dois pontos altos. Uma corrente, vou na próxima carreira, um ponto alto. Uma corrente, vou na próxima, um ponto alto. Uma corrente, próxima carreira, um ponto alto. Uma corrente, esse fiozinho quer entrar aqui. Na próxima carreira, eu faço dois pontos altos. Então, a sequência é a mesma, né? Do início. Duas correntes. E agora, eu vou pegar bem aqui, olha. Onde foi feita a costura e faço o ponto V. Então, eu faço um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. E agora, tudo que eu fiz aqui desse lado, olha. Nós vamos fazer desse lado aqui. Tem que ficar igualzinho. Então, agora, eu vou fazer desse lado aqui e retorno no final. Prontinho. Estou chegando aqui no final. Lembrando que aqui, olha. Depois desse pontinho V, né? Que fica bem aqui na costura do ombro. Esse próximo, eu trabalhei no buraquinho de ponto pra dar certinho aqui no final. Então, aqui no final, eu finalizei com dois pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha apenas. Venho aqui. Tenho ponto baixo, duas correntinhas. Na segunda correntinha, eu faço um baixíssimo. E agora, a gente vai continuar fazendo aquela sequência de pontos que a gente fez desde o início. Não tem aumento, não tem diminuição, é reto. Então, olha. Aqui, eu já vou começar fazendo, né? Eu fiz o ponto baixo, duas correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Faço uma correntinha de intervalo. E aqui dentro, a gente vai trabalhar, né? Aqueles pontos altos com uma correntinha de separação. Então, é aquele quatro pontos altos com a correntinha de separação. Aqui, uma correntinha e vamos trabalhar os pontos agora como a gente fez desde o início, olha. Dois pontos altos, uma correntinha, um ponto alto. Vamos seguir essa sequência até o tamanho desejado. Eu fiz 32 carreiras. Fiz depois mais duas carreiras de acabamento. Prontinho, cheguei aqui no comprimento desejado. Aqui, eu finalizei com o baixíssimo. Vou percorrer aqui os próximos dois pontinhos com o baixíssimo. Um é ponto alto, outro é a correntinha. E aqui no próximo ponto alto, que já pertence a esse grupinho de pontos, eu vou fazer um baixíssimo. E vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar a agulha, vou aqui no espaço da correntinha e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha de intervalo, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço a agulha duas vezes e aqui nesse próximo espaço, eu vou fazer um ponto alto duplo. Vou fazer duas correntes e nesse mesmo espaço, eu vou fazer outro ponto alto duplo. Uma correntinha de espaço, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo espaço aqui de correntinha e faço um ponto alto. Uma corrente e no último ponto alto do grupinho, eu faço um ponto alto. Então, em todos os grupinhos de pontos, nós vamos trabalhar desta forma. Depois, vamos fazer duas correntes. Vamos pular aqui, olha, esses dois pontos altos, essa correntinha. Vamos aqui no próximo ponto alto e fazemos um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes, pulo aqui esse ponto alto, vou no próximo e faço um ponto baixo. Duas correntes e agora eu vou repetir esse grupo de pontos que eu fiz aqui em todos os outros grupinhos. Para fazer o primeiro grupo de pontos, nós fizemos um baixíssimo e começamos com o ponto alto. Agora, para seguir aqui, é só fazer as duas correntinhas, laçar a agulha, já vim aqui no primeiro ponto alto do próximo grupinho e fazer um ponto alto. Aí, é só continuar fazendo, né, tudo que eu ensinei no primeiro grupo, tudo igual, até o final. Já trabalhei aqui ao redor de toda a manga. Agora, vou finalizar fazendo duas correntinhas e vou pegar aqui na terceira correntinha do início do trabalho e vou fazer um ponto baixíssimo. Daqui mesmo, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço a agulha, vou aqui no espaço de correntinha e faço um ponto alto. Agora, eu trabalho uma correntinha e um ponto alto para cada ponto alto seguinte. Então, uma correntinha, ponto alto seguinte, um ponto alto. Uma corrente, ponto alto seguinte, que é o ponto alto duplo, né? Então, eu faço um ponto alto aqui nele, faço uma correntinha e vou aqui nesse espaço de duas correntinhas e faço um ponto alto, uma corrente e no mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto alto. Faço uma correntinha, vou aqui no próximo ponto alto duplo e faço um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha, vou aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente e venho aqui nesse espaço de correntinha e faço um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha e venho aqui na argolinha que a gente fez aqui no meio e faço um ponto baixo. E fica desta forma aqui o acabamento. Agora, eu faço novamente uma correntinha. Vou trabalhar agora no próximo grupo. Então, eu já laço a agulha, pego aqui já no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, vou aqui no espaço de correntinha, um ponto alto. E o resto é tudo igual que eu expliquei aqui no início. Prontinho, estou chegando aqui no final e só pra lembrar, nesta carreira nós fizemos um aumento aqui de ponto alto e fizemos aqui dois pontos altos no meio e outro aumento aqui no final. Finalizei aqui fazendo um ponto baixo, uma correntinha, vou pegar aqui na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, vou cortar esse fio. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra arrematar esse fio. Peguei uma agulha mais fina pra fazer o arremate e a minha dica pra vocês é a seguinte, vocês escondam essa pontinha aqui pelo avesso, né, entre os pontos. Mas nunca queima essa ponta pelo avesso, porque fica pinicando, é experiência própria. Então, o que que eu faço? Eu puxo ela agora aqui para o lado direito. Porque há muito tempo, né, eu trabalho com esse fio aqui, já fiz muitas peças de vestuário, inclusive eu fiz uma saída de praia pra mim. Aí, quando eu fui usar, ficou me pinicando, né, eu falei, ah, não, tem que queimar pelo direito. Então, agora, olha, é só queimar e fazer assim pra essa pontinha ficar coladinha aqui e pronto, ó. Dessa forma vai ficar perfeito o acabamento e não vai ficar pinicando, tá certo? E agora, vamos fazer o acabamento aqui na parte de baixo, na lateral, em tudo aqui. Acabamento aqui da parte de baixo e de toda a frente da nossa peça. Eu vou começar aqui, olha. Esse é o meu direito, vejam bem, né, tem que fazer pelo direito. É só ver a costurinha do ombro, né, pra não errar. Aqui eu dou o meu nozinho inicial. Vou começar bem aqui, olha, nesse primeiro ponto alto, fazendo aqui um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas pra dar altura de ponto alto e duas correntinhas de intervalo. Vou laçar a agulha, vou aqui nesse mesmo espaço e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, duas de intervalo, laço a agulha. Vou pular apenas um pontinho, vou no próximo e vou trabalhar dois pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto, né, nele e outro no ponto do lado. Então, fica dois pontos altos. Tá certo? Agora, a gente vai trabalhar aqui, olha, da mesma forma que a gente trabalhou a parte de cima. Pra cada ponto alto, como espaço de correntinha, nós vamos fazer um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha, tem dois pontos altos aqui, então, vou fazer um ponto alto pra cada um deles. Então, a gente vai dar sequência aqui na parte de baixo, no barrado. A mesma sequência que a gente fez aqui na parte de cima, tá? Do ponto fantasia. Agora, eu faço duas correntes, vou aqui no Vzinho e trabalho outro ponto V. Então, faço um ponto alto, duas correntes. E aqui no mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. Então, fiz aqui mais um V. Vamos trabalhar desta forma até o final aqui da parte de baixo. Quando chegar lá na outra ponta, eu retorno. Mas, provavelmente, na outra ponta vai dar certinho como deu aqui, tá? Mas, mesmo assim, eu retorno. Finalizei, então, a carreira aqui da parte de baixo, que é igualzinha. Primeira carreira que fizemos, olha. Igualzinha, só mudou, né? Direção. Agora, aqui no final, eu já fiz dois pontos altos, duas correntes. Vou pular um ponto alto. No último ponto alto, eu vou fazer um ponto V. Da mesma forma que a gente fez lá no início, olha. Um ponto alto, duas correntinhas. E aqui no mesmo espaço, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Vou aqui, olha, na primeira carreira de ponto alto que nós fizemos, e faço os dois pontos altos. Pra seguir a sequência aqui, né? Feito isso, uma correntinha. Vou aqui na próxima carreira, a gente vai trabalhar as carreiras aqui agora. Então, na próxima carreira, eu faço, pegando dessa forma aqui, um ponto alto. Faço uma corrente, vou na próxima carreira, um ponto alto. Uma corrente, próxima carreira, um ponto alto. Então, aqui eu já fiz os três pontos altos com uma correntinha de separação. Agora, eu faço uma corrente, vou no próximo ponto e faço dois pontos altos. Seguindo sempre aquela sequência, olha. Agora, eu trabalho fazendo duas correntes, pulando uma carreira, vou na próxima carreira e faço o ponto V. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Faço duas correntes novamente, depois eu vejo sempre duas, pula um espaço, uma carreira, vai no próximo e faz a sequência. Dois pontos altos, uma correntinha, um ponto alto e vamos seguindo assim até chegar lá na parte onde eu iniciei o decote. Já trabalhei aqui, olha, toda a parte da frente, estou próxima aqui ao decote. Então, olha, aqui eu iniciei a fazer o decote. Nessa carreirinha antes, eu fiz os dois pontos altos. Fiz duas correntinhas, vou laçar a agulha, então, aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, no buraquinho de ponto dessa mesma carreira, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou aqui no próximo, na próxima carreira, eu faço um ponto alto. Já tenho aqui os três. Faço uma corrente, vou aqui no próximo espaço e faço dois pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntes e vou fazer aqui no próximo espaço o ponto V. Então, faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Faço duas correntes e começo a trabalhar novamente. Eu vou trabalhar essa parte aqui com vocês, porque vai ter algumas diferenças aqui. Então, olha, aqui no próximo espaço, eu faço dois pontos altos. Faço uma corrente, vou aqui no próximo espaço, próxima carreira, um ponto alto, uma corrente. Vou aqui na próxima carreira, também faço um ponto alto, uma corrente. Agora, aqui, eu vou pegar no buraquinho de ponto, ó. E vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente. Vou aqui, olha, na próxima carreira, faço os dois pontos altos. Então, olha, tá ficando assim, ó. Faço uma corrente, uma não, desculpa, duas, né? Porque agora a gente vai fazer um pontinho V e no buraquinho de ponto dessa mesma carreira que eu fiz os dois pontos altos, eu vou fazer um pontinho V. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Faço duas correntes. Agora, eu vou pular essa carreira, vou na próxima e faço dois pontos altos. Uma corrente, vou na próxima carreira, um ponto alto. Uma corrente, próxima carreira, um ponto alto. Uma corrente. Aqui, olha, antes da costurinha do ombro, um ponto alto. Uma corrente. Depois da costura do ombro, eu vou pegar aqui nesses pontos e vou fazer os dois pontos altos. Uma corrente. E vou aqui, olha. Aqui é o ponto, aquele ponto fantasia que a gente tá fazendo desde o lado da parte de baixo, ó. Então, aqui eu tenho que fazer um V. Então, é duas correntes agora que eu vou fazer. E agora, nós temos que fazer um V aqui. Um ponto alto. As duas correntes. E um ponto alto. E agora, a gente vai continuar fazendo o ponto fantasia da mesma forma que a gente fez aqui, olha, atrás. Então, aqui vamos seguir fazendo os dois pontos altos, normal. Chegando aqui, né? Que a gente fez duas correntes, né? Pra finalizar aqui a parte do decote de trás. A gente vai fazer um ponto V. Vai continuar aqui, ó. Ponto fantasia normal. Chegando aqui, ponto V. E vamos fazer aqui do outro lado da mesma forma que fizemos aqui, olha. Aqui nessa parte do decote. Tem que fazer igualzinho, porque depois a gente vai descer, né? Pela outra parte da frente. E tem que ficar igualzinha essa parte aqui. Por isso que eu fiz toda essa parte aqui com vocês. Pra que fique igualzinho lá do outro lado, tá? É só vocês voltarem o vídeo e ver a colocação dos pontos aqui certinho, ó. Porque pra todos os tamanhos, vocês vão fazer esse mesmo decote. Mesma medida do decote, tá? Mesmo tamanho, mas o decote não vai mudar. Então, tem que ficar certinho. Então, eu vou fazer o meu aqui. E quando chegar lá no final, na parte de baixo, eu retorno. Prontinho. Já trabalhei toda a outra parte da frente. Cheguei aqui no final, deu certinho. Olha, como eu falei pra vocês, tinha que dar certinho aqui no final. Dois pontos altos. E agora, vou finalizar fazendo o baixíssimo aqui no Vzinho. Olha, no primeiro Vzinho que eu fiz. Então, já fiz as duas correntinhas. Pulo aqui um ponto baixo. Uma. Na segunda correntinha, eu faço um baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar aqui dentro do ponto V. Então, eu faço aqui um baixíssimo. Ou um ponto baixo, né? Tanto faz. Faço uma, duas, três correntinhas. Altura de ponto alto, uma de intervalo. Venho aqui dentro e vou trabalhar os quatro pontos altos separados com uma correntinha. É o pontinho que a gente vem fazendo desde o início, né? Então, olha. Agora, eu vou fazer uma correntinha apenas, como eu tava fazendo antes. Mas, se vocês acharem que vai ficar repuxado, pode fazer duas correntinhas aqui. E duas pra finalizar aqui. Vou continuar agora fazendo normal aqui. Não vou fazer com vocês, porque já é algo que a gente vem fazendo desde o início. E as outras duas últimas carreiras também, olha, é igualzinha que eu fiz aqui na manga. Então, olha, a gente vai finalizar essa carreira, que eu já comecei com vocês. E depois, nós vamos fazer essas duas carreiras aqui. Então, qualquer dúvida, é só vocês votarem o vídeo. Porque vai ser tudo igual o que eu ensinei aqui na manga. Vou finalizar a última carreira de acabamento fazendo um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Faço uma correntinha, corto o meu fio. Depois, é só esconder esta pontinha e queimar. Olha como ficou lindo esse acabamento, como ficou linda essa peça. Eu vou só esconder essa pontinha, queimar, já expliquei pra vocês como fazer e retorno. Já fiz todos os arremates, peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado desta peça, que eu fiz com muito carinho, o vídeo pra vocês. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo que eu postar. Deixem também nos comentários o que você achou deste kimono. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.